Então a Persephone chegou no servidor chinês e pra quem não sabe, quando chega um banner inédito no servidor chinês, eles mudam a tela principal para o banner e olha essa musiquinha do banner, velho. Essa musiquinha do banner é top. É que eu já curto mais uma vibe assim um pouco gótica e tal das trilhas sonoras e aquela trilha sonora é uma das que eu mais curto né, mas enfim não temos uma cena com essa música, inclusive já peguei a nova cena, não consegui pegar o tigre aqui, infelizmente não entendi como é que faz as missões, traduziu o tradutor. Como as palavras bem chinesas, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os eventos que chegou novos, mas o evento tá bombando de evento aqui no chinês e poderemos receber algum desses eventos amanhã na nossa atualização, vamos conferir também. Lembrando que vocês podem ver a recompensa daqui, mas as recompensas não refletem as recompensas do global, beleza? Normalmente o global as recompensas são um pouquinho inferiores, já que no global nós temos muitos eventos e aqui no chinês é triste os eventos, só quando chega banner inédito que tem evento, só que desta vez eles são bem generosos mesmo, trouxe bastante evento. Então vamos lá, conferir aqui os banners, não sei que isso, não sei que evento é esse também. Eu acho que deve ser aquele lá do... tem o Odisseus com sua skin nova também. Aqui é banner de evento, ah, beleza, apareceu aqui, banner de evento e que chegou a Persephone finalmente. Tá lindona aqui, nossa, eu tenho que aprender a tirar esse alto-falante aqui, né, véi? Pra eu pegar essa imagem bonita, cara. Tá top, véi, tá top essa Persephone aqui, véi. Então agora, galera, a gente vai mostrar aqui um evento, ah, o cenário, né, a cena nova que vocês podem ver. Tem aqui uma escadaria, eu pensei que era tipo aquelas piscinas infinitas, mas é uma escadaria, né? Aqui nós temos o evento de ficar logado, você vai ganhando recompensas por ficar logado. Acho que até uma hora você pega todas as recompensas. Ela falta mais sete minutos, não, na verdade 38 minutos. Então é isso, esse é um evento que não veio no global já tem bastante tempo. Então, top, vamos conferir aqui os outros eventos. Esse evento aqui eu mostrei na atualização dos chineses que eu trouxe na sexta-feira, né? Veio aí a da skin da Artemis. A gente pode escolher da Pandora e da Atena também, mas vamos ver da Artemis aqui, né? Mesmo a gente nem tendo ela. Mas vai que, ó, veio um baúzinho ali, acho que é de fragmento ou é baúzinho de skin, né? Abriu o buquê, aqui é o da missão do tigre, mas eu não consegui completar, tá vendo? Tem esses três aqui com zero, quatro com zero, cinco com zero, então eu não vou conseguir pegar o tigre, né? Aqui são missões extras também, pegar refil, fazer cinco gemas, 80 pontos de atividade, cinco gemas comum. Aqui, esse... Pra quem não sabe, aqui no chinês, como tem esse lag, demora abrir as páginas. É uma coisa muito chata, mas a vida segue. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar. É alguma coisa... É... deixa eu ver. Não sei, deixa eu clicar aqui. Ó, tô clicando aqui na tela inteira, não tem nada. E... Tem que traduzir isso, não traduzir. Outra tela aqui também que tem que carregar. É... foda esse chinês. Algumas orientações aqui também. Cliquei. Ah, é coisa da Patreon. Tá mandando pra ir pra loja de cupons. Pra quem não sabe, o cupons aqui no chinês é esse... Diamante dourado, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Ah, é, tá dando as dez gemas gratuitas. Isso mesmo, dez gemas gratuitas. Vamos rodar aqui a roda da fortuna, que só temos duas rodadas aqui no chinês. Hip, né? Ó, conseguimos uma gema avançada. Saímos do lucro. O evento do Ogseus, né? Que eu nem fiz ainda. A da escolher o personagem pra você fazer missões e pegar uma carta desse personagem também. Aqui é... Coisa de doação, alguma coisa dessa vibe. Vamos ver o que vai abrir aqui. Aqui é daquele lá da tela inicial que você tem que ficar logando, né? Aqui acho que é 120 minutos, pelo que parece. São duas horas, né? Aqui é o... Do Duelos Galácticos. Aqui é a restituição dela, né? Pra quem não sabe como é que funciona a restituição aí dos chineses. Diário, só tem dez, tá? Então, não tem 40 diários aqui. O modo história... Que eu devo fazer em live e posta aí no... Aqui mesmo, né? Aqui não, né? Lá no NemLives. Aqui é onde eu peguei a cena nova, tá? Logar cinco dias. O tigre que eu peguei, não sei onde ele tá. É que eu peguei. Aqui é pra fazer os rangos, né? Mas eu não peguei ainda todos os rangos. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu não tô fazendo as missões, né? Dá pra pegar esse daqui. Vamos pegar esse daqui também. Aqui mais eventos aí de missões, talvez. E... Aquilo ali é... Alguma coisa. Ó, esse aqui eu acho que é dez skins, né? Da Artemis. Cara, eu posso pegar a skin do Ragnar e do Poseidon, velho. Ó o evento do Lune aí, hein? Ó o evento do Lune aí, ó. E... Aqui 30 Vantagem Estelar. Nada a ver. Eu não sei quem que eu vou pegar. Eu não sei se eu tenho skin do Rags aqui, mas... Enfim. É, deixa eu ver aqui, ó. Ó o do rango. Vamos ver o que que vai dar o rango mais barato. Deu Flores. O outro rango médio. Deu cinco food, né? Gemma comum é cinco food. Então, é isso. Esses aí foram os eventos que tivemos nos chineses. Acho que ainda não chegou nem o Poseidon aqui. Só deixa eu confirmar. O Poseidon não chegou ainda pra gente conferir os bônus dele. E, cara, eu gostei bastante dessa cena aí. Seria ótimo se ela ficar com essa música também, que eu gostaria dessa música no global. Então, vamos conferir aqui a animação agora em qualidade original, né? Que eu tenho aqui no NenLives. Eu postei mais rápido com qualidade de... Como é que fala? Qualidade Insta ou Twitter. Aqui temos os papéis dos... Dos espectros. Só o Lune de essa ali. Ó, tem os outros ali no fundo. Ó, tem aqui, ó. O Arqueronte, galera. Apareceu o Arqueronte lá no fundo. Volta aí, caso vocês queiram ver. Ó, então vamos lá. Eu já postei aqui que eu vou dar 220 tiros pra ter uma restituição de 18 gemas. Vou dar as 10 gratuitas aqui, ó. Não vai diminuir. Vamos ver se vai dar boa aqui. Aqui não é o meu nome. Ah, vamos ver se vai vir. Eu não sei se eu já tenho um cóccix completo aqui. Ó, vamos compartilhar aqui, né? Que não tá com zika. Pronto. Feito aqui. Então, ok, ok, ok. Então, vamos agora pra pegar a Persephone. Vamos ver se a Persephone vai aparecer aqui pra gente. Ou se vai vir algum outro banner inédito pra gente também. Aqui dá pra ver os spoilers, né? Quando eu apareço. Esse aqui vai aparecer um tanto que a Persephone foi lançada hoje, né? Eu não sei qual é o banner do Global ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. É 9 e meia. Então, eu não sei qual é o banner de lá. Mas deve ser algum banner repetido, imagino eu, né? Se não for, a gente faz um vídeo extra aí à noite também. Então, por enquanto, 5 fragmentos. Ó, já subimos na média. E lá no NemLive está saindo minhas 40 diárias, tá? Se você ainda não viu, já tem 6 vídeos de 40 diárias lá também. Caso você queira ver o que eu estou pegando na minha conta principal também. Como que está a sorte lá. E tá boa, viu? Por enquanto, tá muito boa. Eu estou com... Não peguei ainda dando spoiler. Mas já estou com previsão de pegar com menos de 350 gemas, hein? Tocou bastante fragmento lá. E amanhã vai sair no NemLives, provavelmente, o resto das minhas invocações, né? Ó, não aparece nada aqui pra mim. Né? Aí eu lembro agora dos comentários que eu consigo bastante S, S e S aqui no chinês. E agora que vem a Perceba, não tá vindo nada, galera. Não tá vindo nada. Será que essa galera aqui tá pegando aí os meus S? Fala sério. E aproveita esse momento também que a gente tá na maresia aqui de azar. Ó, vem aqui o meu primeiro S pra deixar seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E cadê, cadê? Um Caim, né? O Caim já tem aí. A gente já está no banner aqui. Eu acho que aqui só não tá no banner comandante, Choro Sapuri, Choro Sapuri e Cano de Gêmeo. Se eu não me engano, são os únicos quatro que não estão no banner. Inclusive, todos os SS já estão aqui. Quando eu falo isso, deve ser o Artem já tá aqui. O Alône, vamos ver, né? O Alône vai aparecer aqui, que eu não tenho um Alône nessa conta, né? Vamos lá pra mais dez. Ainda temos mais quinze rodadas, né? Quinze rodadas não, né? Ainda tem a restituição de vinte e duas gemas. Não veio nada. Bora lá, o faraó ali, ó. Nem sei se eu tenho faraó. Eu cheguei a ter dado uma conferida de quem que eu não tenho. Mas, assim, pra saber se eu peguei personagem novo na conta ou não, é só ver se ativou o vínculo, né? Aparece aqui. Se ativou o vínculo, eu tenho. Aquele é o evento de responder perguntas pra ganhar gema, que eu não sei como é que funciona até hoje. Eu só respondendo as perguntas aleatórias lá e nunca ganho nada. Além de perder meu tempo. Vamos ver, ó. Ó, tá horrível. Até no global tá melhor do que a Persephone aqui, hein? Será que no Bavinho, pelo menos o Alônezinho tem que ter pelo menos algum personagem inédito aí, hein, galera? O que você usou tem nessa conta? Eu não sei se foi o que você usou tem nessa conta também. Eu acho que não, porque eu lembro que eu reclamava que o meu melhor personagem era o Ja, mesmo. De cura até chegar o CR dessa ouro, né? Vamos lá, vamos lá. Triste, hein? Triste. Triste, cara, 20 fragmentos até o momento. Um S repetido, né? Que é o Cain. Tá um desastre. Tipo assim, se eu conseguir pelo menos a Persephone, não precisa vir nenhum S. Só que vinha a Persephone. Embora eu faça aqui a Arena de Honras e Missões, no automático. E no automático... Ó, vai vir aqui... Vem um cano. No automático, eu não gostei da Persephone no automático, não. Eu, tipo... Eu só raio. Do que tiver pra raio dar o raio. Só que a Arena de Honra, eu faço no auto. Deixo lá, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, eu vou fazendo outras coisas. Vou editando o Bidio. Ah, o Aldeba não, hein? Esse aqui é o do Aldeba, né? O spoiler do Aldeba. E veio depois, que eu já peguei o Aldeba. Tem que ver assim, ó. SS. O problema é que tem tantos SS aqui na pool que esse nem sabe quem que vai ser. Não veio nada. Ó, vamos ver. Ali não apareceu meu nome, infelizmente. E amanhã, provavelmente, eu devo fazer a live também do Albafica, à tarde, tá? Então, me aguarda aí, de duas às quatro. E deve vir a Torre do Selo também, né? Então, amanhã vai ter a live da Torre do Selo. O reset dela. E também... A live do Albafica. Vamos testar aí o Albafica. Ver como é que vai ser a minha versão final dele. Aí amanhã eu trago o vídeo, provavelmente, da noite. Do Albafica, sua versão final. E aproveita também e comenta aí como é que você está utilizando o seu Albafica. Quais combinhos você está utilizando o seu Albafica, né? Que vem um docão ali. Ó, o spoiler atrasado. E quem sabe vocês me inspirem aí a fazer alguma formação com o Albafica. Ó, já estamos acabando. Falta aí... Seis rodados, né? De... Numons. Não, ainda tem a restituição, mas acho que vai dar seis rodados. Porque aqui eles só dão... Três gemas de restituição? Acho que é isso, né? Mas dá muito fragmento aqui. Eles dão muito fragmento ao invés de gema, né? Cadê, gente? Cadê os S aqui? Nossa, esse aqui é tipo o pior vídeo de Summons do canal do chinês. Ó, o pior vídeo de Summons do chinês. Ó, 41 pegou vários S aqui, ó. Tô de olho, tá? Tô de olho. Vamos lá. A Arqueira também não aparece aqui. Não queria jogar com a Arqueira. Ver como ela seria, né? Antes dava pra pegar a Arqueira lá no... Na Arena de Honra. Mas eles atualizaram e deixaram só os SSS na Arena de Honra. Então, hippie. Ó, então vamos pegar a restituição aqui. Beleza. Vamos pegar mais a restante da restituição aqui. Não, aqui eles dão... É, eles dão quatro aqui, ó. Então temos mais quatro rodadas, ó. Isso aí foram os fragmentos. Inclusive aqui não dá pra pedir no auxílio da Legião, né? O... Doação aí pros amigos, porque... Desde o banho do Albáfrica, que tem um mês, eu estou aguardando dois fragmentos. Porque o Albáfrica aqui ficou faltando vinte fragmentos pra eu pegar ele, né? Então, muito penúltima rodada. Só quero que venha a Persephone, cara. Só. Não precisa vir mais nada além da Persephone. Três fragmentos. Olha, que eu acho que nem dá pra ver spoiler, né? Penúltima rodada. Não apareceu meu nome aqui. Triste. Vamos ver. Nada. E agora, né, galera? Vai ser a última, as últimas cinco. Vai ser igual a gema comum aqui aparecendo, né? Ou não, não sei. É igual a gema comum. É, infelizmente, não veio a Persephone, né? Foi lopadaço em cento... Em cento e quarenta e cinco tiros, se eu não me engano. Eu consegui setenta e dois fragmentos. Até que consegui quase a metade, assim. Eu acho que se eu desse quatrocentos tiros no chinês, eu pegaria ela por causa da restituição, né? Vamos ver aqui como que tá... Como é a restituição aqui. Porque aqui eles dão muito fragmento. Eu não teria que pegar umas quinhentos tiros. Acho que com quinhentos tiros, daria pra pegar aqui, né? Eu ganharia mais quarenta frags. Isso já no primeiro dia, que aqui não é tão interessante dar tiros de ar. Aqui, se eu não me engano, no banner dez dias, tá? E... Mas... O vídeo rolou só hoje, né, galera? E é isso. Não vou dar mais tiro nela, não. Mas é isso, cabelos do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí os eventos chineses. Qual foi o evento que você mais curtiu, que tá mais interessado em chegar de todos que eu apresentei no início do vídeo. O que você achou dessa cena? Você gostou dela ou não? Comenta aí qual que é a sua cena favorita. Se essa ficou na liderança ou não, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos que estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai estar lá no Nenlabs meus vídeos de invocações. Tem esses aí na tela. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho